Olá a todos, professor Guilherme aqui para mais uma aula de Ciências Sociais do sexto ano. Bom pessoal, nessa aula eu vou estar explicando sobre o livro 10 de vocês, o grupo 10, que é o primeiro assunto do nosso quarto bimestre. Certo? Nosso quarto bimestre está começando e esse é o nosso primeiro tema a ser trabalhado. Eu já passei sobre isso para vocês, mas no tempo que eu expliquei poucos alunos tinham um livro. Portanto, eu disse que eu iria estar retomando com vocês, porque agora a maioria de vocês tem um livro aí e pode estar acompanhando. Bom, nessa parte vai falar sobre frutos do trabalho. Então, a gente estudou muito sobre trabalho, emprego durante todo o ano. A gente viu como foi modificando, como que era o trabalho antigamente, como foi se modificando até o trabalho de hoje em dia, como os trabalhadores foram ganhando direitos, foram mudando as suas formas de trabalhar e tudo mais. E essa parte aqui vai falar muito sobre como que está hoje em dia. Então, aqui na página 191 já fala sobre pagamento, que hoje em dia, como já cansei de explicar para vocês também, hoje nós vivemos numa sociedade em que você trabalha por um salário, assalariado, você trabalha ali fazendo alguma coisa e recebe um salário por isso, um dinheiro por isso que você possa comprar coisas. Aqui fala que na sociedade de hoje em dia, o salário se vê sempre obrigatório, porque senão acabaria como escravidão, como a gente já estudou. Bom, e aqui na página 191 vai dar essa introdução aí para vocês da importância do pagamento do salário. Na página 192 vai falar aí no começo sobre prestação de serviço. O prestador de serviço é aquele funcionário que não é registrado por uma fábrica, por uma indústria ou por uma loja. Ele simplesmente vai, vai fazer o trabalho dele, vai receber por isso e vai embora. Então, por exemplo, um pintor, você precisa pintar a sua casa. Ele vai te cobrar uma certa quantia, ele vai, pinta a casa, você paga ele e ele vai embora. Ele ganhou o dinheiro dele para isso. É diferente de um trabalho, por exemplo, de alguém que trabalha numa indústria, né? Ou numa loja, no centro, atendendo e tudo mais, que recebe um salário mensal, né? Um salário todo mês para trabalhar aí, geralmente de segunda a sábado, certo? Então, o prestador de serviço, ele é desse jeito. Ele vai, faz o trabalho dele, recebe por isso e vai embora, né? É diferente do funcionário contratado, né? O funcionário aí contratado por uma loja ou por uma indústria, por uma empresa, certo? Existem vários prestadores de serviço, tá, pessoal? Não só um pintor, mas um arquiteto, às vezes um advogado, né? Você contrata ele para um caso. Um eletricista também, se precisa consertar alguma coisa na sua casa, você paga um eletricista para ele ir lá consertar, né? Esse tipo de coisa. Pessoal que presta serviço, né? Que tem esse tipo de profissão, eles têm que estar constantemente procurando clientes, né? Procurando serviço para eles, porque eles não têm um salário fixo, né? No final do mês. Não dá para ele saber. Às vezes, poucas pessoas contratam ele e ele vai receber muito pouco. Ou, às vezes, muitas pessoas contratam e ele vai receber mais do que um cara salariado, né? Então, tem ponto positivo e ponto negativo. Mas, um ponto negativo também que tem nessa condição é que, geralmente, um funcionário contratado, né? Ele tem, ele ganha bastante direitos, né? Carteira assinada, seguro-desemprego, vale-transporte, vale-alimentação, né? Geralmente, um funcionário contratado, ele recebe ali alguns benefícios que, geralmente, um prestador de serviço aí não vai ter, beleza? Depois, vai falar de salário aqui embaixo para vocês de novo. Vai falar sobre empregador, empregado, né? Como o próprio nome já diz, empregador é o patrão, né? É o cara que vai contratar você para que você se esforce para trabalhar ali e ele vai te pagar um salário por isso. E o empregado é a pessoa que trabalha para receber alguma coisa, certo? Bom, depois aqui vai falar do salário in natura, tá? Essa parte é muito interessante. É bom a gente ler junto. Então, vamos ler aí salário in natura. Além da remuneração em dinheiro, é possível que um trabalhador combine com o seu empregador que, pelo seu trabalho, ele receberá o denominado salário in natura, que pode ser constituído de alimentação, moradia, roupas, entre outras possibilidades. É importante destacar que essa forma de pagamento não envolve objetos que sejam usados no trabalho, como uniforme, como também não envolve o local onde o trabalho é prestado. Então, o salário in natura, né? Além de você receber um salário, você também pode combinar ali com o seu patrão ou coisa do tipo de receber coisas a mais, como fala aqui alimentação, moradia e roupas. Por exemplo, você trabalha numa loja e o seu patrão, ele quer te mandar para outra cidade para você fazer um treinamento lá, né? Então, nisso, você pode pedir o salário in natura, né? Para você ficar numa moradia lá em que o seu patrão tem que pagar para você, né? Ou você pode exigir alguma alimentação, né? Também nesse tempo que você vai ficar, esse tipo de coisa. Então, o salário in natura, esse salário também, né? Que pode ser negociado aí a parte do salário, né? Se cabe a você receber ele ou não. E como fala aqui, o salário in natura não envolve coisas como uniforme, né? E essas outras coisas, porque isso não é o salário, né? Isso é meio que a empresa que fornece, certo? Então, tem esse tipo de salário também, certo? E aqui fala de outras formas de pagamento, né? No final, fala que existem outras formas também que dão uma certa recompensa para o funcionário, né? Principalmente para o funcionário que trabalha bastante. Então, outro exemplo aí. Um funcionário que trabalha numa loja que vende móveis. Se ele vendeu bastante móveis, bastante produtos, ele recebe uma comissão por isso, né? Então, se ele conseguir vender bastante coisa, além do salário dele, ele recebe uma comissão pelas coisas que ele vendeu. E aí, ele consegue um salário muito maior, certo? Tem também participação no lucros da empresa, né? Às vezes, um funcionário muito importante, coisa do tipo, recebe lucro pela empresa. Então, por exemplo, se a empresa vende canetas. A empresa vendeu lá 100 canetas e conseguiu lá 100 reais. O funcionário tem participação nos lucros. Então, é uma pequena participação. Então, esse funcionário recebe uma parte desse dinheiro também. Tipo, ele recebe 10 reais dessas canetas. Aí, se tivesse vendido 200 canetas, o funcionário ganharia 20, né? Também é como se fosse uma comissão aí. Tem também premiações, né? Como, por exemplo, existem lojas que fazem o funcionário do mês, né? O funcionário do mês é aquele funcionário que melhor trabalhou, que trabalhou certinho, que fez tudo correto. Ele acaba ganhando uma bonificação ali, até um presente da empresa, coisas do tipo. Muitos acabam até fazendo um churrasco para os funcionários e tudo mais. Bom, pessoal, essa parte, então, é isso, tá? Esse grupo, né? Esse livro 10 aqui, ele é bem curtinho, tá? Então, não tem muita coisa para a gente ver. Então, é um assunto bem tranquilo, certo? Bom, então, por enquanto é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Obrigado pela participação de vocês. Vou ficando por aqui. Valeu. Tchau, tchau.